Notícias do Flamengo com Carlos Fla O lateral direito Rodinei continuará no Flamengo na próxima temporada. Isso porque nenhuma oferta agradou os dirigentes do Fla e o Fluminense, até então o principal interessado no defensor, desistiu da negociação. Os dirigentes do tricolor carioca queriam o lateral direito de duas formas, empréstimo de uma temporada, se envolver dinheiro por isso ou conseguir a liberação gratuita de Rodinei, que tem contrato até dezembro de 2022. O Flamengo prontamente não aceitou e comunicou que para abrir negociação, a proposta do rival teria que ser de compra. Por isso, o Fluminense desistiu oficialmente do atleta. O treinador Abel Braga, que trabalhou com Rodinei, pediu a contratação do lateral direito. O comandante do Fluminense gosta do jogador, mas já foi comunicado sobre a desistência. Até porque o Flamengo pediu para iniciar as tratativas um milhão de dólares, cerca de 5,7 milhões de reais na cotação atual. E o tricolor não está disposto a desembolsar qualquer quantia pelo atleta. Antes de embarcar para Portugal, o próprio diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindle, havia falado sobre o tema. O dirigente admitiu ter recusado a oferta inicial do Fluminense. Além disso, Spindle foi claro ao dizer que Rodinei fará parte do elenco rubo-negro na próxima temporada. Com 20 anos completados desde maio, o lateral Luan Salles não será aproveitado pelo elenco profissional do Flamengo para 2022. O defensor está emprestado ao mais querido pelo Atlético Goianiense e foi comunicado nesse último sábado 18, que não seguirá nos planos do clube rubo-negro. Para exercer o direito de compra, o rubo-negro precisaria desembolsar 2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. Em contrapartida, empresários do atleta e dirigentes do Atlético Goianiense sugeriram a compra de Luan Salles para, na sequência, emprestá-lo até ganhar mais rodagem. A ideia, porém, não foi aceita pelo Flamengo. Sendo assim, o defensor seguirá treinando no Niu do Rubu, de forma separada dos companheiros até o próximo dia 31, antes de retornar para a Goiânia. E de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, em seu blog no All Sport, O Flamengo já pode riscar o nome de Paulo Fonseca da lista de possíveis técnicos. A apuração feita com pessoas próximas indica que o treinador não pretende deixar o futebol europeu nesse momento. E sonha em treinar um time na Premier League. Segundo Mauro, uma fonte disse que Paulo sabe do interesse do Flamengo, mas que não houve proposta ou conversas formais. Além disso, o português aguarda uma proposta que lhe interessa. Recentemente, o técnico esteve perto do Tottenham e do Unicast. No momento, o foco de Paulo Fonseca é permanecer na Europa. Nesse sentido, o Flamengo terá que se aprofundar nas outras opções. Paulo Fonseca comandou a Roma nas últimas duas temporadas, ficando em quinto e depois em sétimo lugar no campeonato italiano. Em seguida, foi substituído por José Mourinho e esteve próximo do Tottenham. Ele já planejava o trabalho que daria início, quando o clube inglês contratou Fábio Paratite, diretor esportivo que saiu da Juventus após 11 anos. Com isso, houve mudanças de plano e Paulo Fonseca seguiu sem clube. O estilo de jogo do treinador é algo que agrada o Flamengo, que enxerga a identidade semelhante. E aí Tchau, tchau.